Primeiramente, por que que a gente veio parar logo na... Essa aqui é minha casa, era minha casa. Sim, me caça. É sucaça também? Sim, me caça. Todo mundo morava aqui? Sim. Então, o que trouxe nós aqui? É o Diablo? Nezuko, como é que você tá? Acabei de limpar minha espada, agora a gente pode caçar o capeta. Eu esqueço que você é um demônio também, mas é que você é um demônio fofinho. Então vamos matar demônio, por que hoje o dia vai ser maravilhoso. Olha isso, o dia tá maravilhoso hoje. Hoje é dia de capinar demônio é foda, né? Decapitar demônio, vamos. Cadê sua caixa? Sua caixa tá ali, ó. Vou pegar sua... Nezuko? Nezuko? Cadê? Onde é que... Onde é que eu... Eu tô em casa? Que lugar é esse? Quer dizer, eu sei que lugar é esse, mas por que eu tô aqui? Nezuko? Cadê a Nezuko? Onde... Onde que tá todo mundo? Nezuko? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Alô? Nezuko? 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 Quem falou Nezuko? Minha irmã? Nezuko? Que isso? Quem são vocês? Que eras tu? Eu sou Tanjiro Kamado, e você? Eu sou Tanjiro Kamado? E você? Eu sou Tanjiro. E o Kamado? Não tem. Você é só Tanjiro? Aham. Fake. Diablo? Que isso? Ae menor, que isso? Abaixa a arma! Abaixa a arma! Que isso? Que isso? Que porra? Mais um assalto? Que isso aí, velho? Quem é você? Tanjiro Kamado? Si. Você não aprendeu nada com a Nezuko? Você tem Nezuko? Eu vim procurar ela, eu perdi ela. A Nezuko sumiu, você viu a Nezuko? No. Mas você tem a Nezuko? Si. Ela sumiu? Si. É a minha Nezuko? No. Então vocês tão dizendo que a gente tá no multiverso? Não, não sei. Eu tô procurando a minha. É porque eu sou o Tanjiro. Calma, quem é você? Eu ou ele? Você. Ele é o Tanjiro. Ele é o Tanjiro. E ele? Tanjiro. E eu? Ué. Se eu sou o Tanjiro, você é o Tanjiro, ele é o Tanjiro, ele é o Panjiro, quem é quem aqui? Resistou. Na verdade, quem é o verdadeiro aqui? Eu sou o verdadeiro, olha assim pra mim, eu tenho muito mais a roupa do protagonista. O anime é igual eu. Ah, mas eu sou muito mais forte. Por que que te faz você ser forte? O que que respiração é essa? Que é respiração, duas respiração misturado na respiração que se mistura. Então são duas respiração, não uma respiração que as duas se mistura e vira duas respiração, só que na verdade é uma? Deus mio. E o que que você faz? Você mesmo, moleque? Nada. Que? Nada. Você faz nada? Não. Você só é... É o Diablo? É o Diablo? É o Diablo? É o Diablo. E você? Você é um ônibus quebrado? Assalta o Diablo. Você assalta o Diablo? Mas por que que você tem um pau na boca igual, minha irmã? Sua família morreu, todo mundo morreu. A mesmo que te protegeu? Eita. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? E aí, você subiu o morro pra dominar o morro e sua irmã sumiu. Então todo mundo aqui perdeu... O que que você tá fazendo, guri? O que que ele tá fazendo? Primeiramente, por que que a gente veio parar logo na... Essa aqui é minha casa? Era minha casa antes. É sua casa? É sua casa também? Sim. Todo mundo morava aqui? Sim. Então, o que trouxe nós aqui? O Diablo? Onde está o Diablo? Calma, calma. Põe um tiro. Calma lá, velho. Fica tranquilo. Eu já... Eu tenho um plano. Todos nós aqui sabem cheirar. Você não sabe cheirar? É só a gente cheirar. Cadê o Diablo? Cheira! Cheira! Tá ali. Só é de plano, não sei. Você não sabe cheirar? Não sei, não tenho... A personalidade dos camados é que a gente cheira bem. Uhum, uhum. Então, não sei. Acabado? Eu acho que você é acabado. Queira meu pé. Você acabou de falar que não sabe tirar, mentiroso? Ah, não. Ele tá mentindo pra gente. Ele é o demônio. O que você sabe? Do que você é o mais estranho de nós? Não sei. Diga agora, o que você sabe? Já não sei nada? A espada dele parece uma agulhinha, né? Então, é um palito de dente. Tá coçando aqui, ó, meu nariz. Você pode coçar meu nariz com sua espada aqui, ó. Aí, 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 ó. Mas barro, mas barro. Mas barro. Mas barro. Isso. 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 Nossa, passou. É gostoso. O que tá acontecendo ali? Hummm. Ó, ó. Eu acho que aquele tanja ali tá armando o próximo assalto. Ô, ô, irmãozinho. O que que você achou aí? Neve? Hummm. Isso não é cocaína não, velho. Pra você ficar cheirando. Ó, eu tenho um plano. Pra descobrir o que a gente tem que fazer. Fala, fala. Parece que eu e você é os únicos inteligentes aqui. Manso, lanso. Você não sabe falar e aquele lá não tem uma espada decente. É. E você tá com uma arma de airsoft achando que atira. Atira aí, vai. É, atira, dá um tiro nele. Dá um tiro nele. Vai. Atira, atira. Vai, vai, vai. Vai bem no peito. Não bate, não bate. Não bate. Não bate. Ó. Atira, atira. Vai, vai. Porrada, porrada. Atira. O que que você fez? Nada. De eu soltei? Que? Você ia falar espanhol? Mas você não é espanhol, caralho. Nossa, é mexicano? Lá. De onde? É lá que a gente tem que ir. Mataram o diablo. Vai, eu sinto que o mal está aqui a nossa frente. É o diabo? Por que que eu tive que ficar preso no multiverso com vocês? Eu digo a mesma coisa. Eu sou o mais forte daqui. Você não é o mais forte. Eu sou o mais forte. Por que que ele tá girando virou um avião? O que que é avião? Ele tá muito feliz pra estar aqui. Ele não perdeu a irmã também, não. Você não perdeu a irmã? Tô coçando a bunda, pera aí. Nossa, eu tive uma visão privilegiada. O mundo tá... Tanjiroos, vem cá. Essa floresta é muito densa. Não é, ela é falsa. Não. Eu não acredito. De onde estou aí? Tanjiroos, olha isso. Sabe o que é isto? Que é isto? Sabe o que é? É um PNG. Não. PNG? Tem que... Devagar, devagar. Cadê o... Cadê o outro Tanjiro? Você? Ele foi levado. Tomiu? Tanjiroo! 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 Tanjiroo, tenho medo. Vai lá, você, pequeno. Vai, vai vir. Mas tenho medo. Vai logo. Vai, vai, vai. Tão mais inútil, vai. Vai, vai, vai. Olha ele indo. Ele foi feliz. Ele foi feliz. Ele foi feliz. E alô? Eu não quero. É tua vez. Eu sou mais forte. Não, joquei pô. Vai. Calma. Joquei pô. Pô. Cortei. Melhor de três, vai. Melhor de três. Ok, ok, vai. Joquei pô. Uau, uau, uau. Joquei pô. Mais um. Droga. Vai. Foi uma vitória justa. Foi? Você vai? Eu sou burro. Eu falei melhor de três, hoje aí é outra. Cuidado. Eu vou armado, eu não vou igual a eles. Vai. Eu vou armado. Mostre seu poder. Vai. Ou melhor. Tenho outro poder. Que poder? Tenho um. Isso. Que isso. Estou na minha forma máxima agora. Então vai. Sozinho. Eu acho que vou ter que ir, né? Eu vou ter que ir. É o negócio mesmo. Então é um. É dois. Eu estou com medo. Cadê minha espada? Ah. Kamado Tanjiro. Meu pau no seu ar. Não. Não. Corta isso. Tanjiro. Eu estou indo só. Para onde eu estou indo? Não acaba. Por que que não acaba? Tanjiro. Nezuko. É você mesmo? Tanjiro. Por que que... Por que que você não está com o pau na boca? Você tinha... Ué. Cadê todo mundo? Ah. Vocês estão aí? É. Sim. Cadê? Eu vi a Nezuko e eu... Né.